Esse vídeo deu muito o que falar e muitas pessoas fizeram uma pergunta. Será que se eu conseguiria derrubar um porcão desse com a carabina gás rã? Consegue. Quer saber qual carabina é? Fica de olho no vídeo. E rapaziada e moçada do canal, cara, esse meu vídeo deu muita visualização e muita gente fez essa mesma pergunta. Thiago, tu tá lá com essa faquinha top, né? Cara, essa faca tirou o couro perfeitamente, tá bom? Lembrando, gente, que isso aqui é porco doméstico, né? É o mesmo porco que você come na sua casa. A diferença é que soltaram eles e a única forma de fazer controle é isso. Thiago, tu usou a Big Horn 9mm? Foi. No primeiro dia eu levei a PCP Cascavel, no segundo dia eu levei a R8 e no terceiro dia foi a Big Horn 9mm, né? Gente, esse foi esse aqui, esse aqui eu peguei. E muita gente perguntou isso. Thiago, Thiago, mas no dia 2 eu cheguei antes, entendeu? Eu cheguei depois que eles já tinham chegado. Se isso acontecer, não adianta. Porque nesses dois dias eu fui no horário, ó, à tarde, 1h30 da tarde. Você tem que ir de manhã, é o melhor horário. Porque quando você chega, eles não chegaram. Então é certeza. Então vamos lá. Thiago, qual das tuas carabinas Gays Ram faria isso? Qualquer uma. Qualquer uma, qualquer uma. Gente, nessa distância que eu estava, o primeiro que eu acertei, o primeiro não acertou porque pegou nesses gravetos que estão... Vem aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ali são os gravetos que estavam na frente. Gente, com o Red Dot tu não consegue ver. Então pegou naquele graveto, por isso que não acertou, né? Ó, já já que eu vou mostrar em cima e vocês vão ver. Esse poleiro que eu tenho feito foi meu cumpadre, é pra meu cumpadre de mão até lado. O poleiro ficou top. Moço, mas aí é alto. Pro cara subir e eu sou medroso. Eu tenho medo da rede, né? A rede me derrubar lá de cima. Então muito cuidado, gente, quando você vai fazer isso, né? Sei que muitos de vocês têm prática, têm experiência, mas eu sempre digo que é cuidado, cara. Muito cuidado. Cara, e quando a gente vê o vídeo assim, fica show de bola. Mas lá a emoção de estar fazendo isso é normal. Gente, isso não é caçada, tá bom? Isso é só o controle. Isso aqui é enfeite demais. Isso aqui é enfeite. Aí eu cheguei cedinho. Isso bem aqui, ó. Porque a imagem não ficou muito boa, né? Mas aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? É esses gravetos aqui. Esse bem aqui, ó. Justamente. Quando eu liguei a parte, eu, ó, esses gravetos aqui no meio, quando a gente bota, porque a parte não filmou, gente. Não sei porquê. Ah, quer dizer, tava com memória cheia. E foi justamente um desses gravetos. E eles são grosso. Pegou o chumbinho e eu errei. Tiago, se fosse a cara, qualquer caravina tinha errado até a arma. Acho que possivelmente uma arma de fogo teria errado também. Tiago, por que que tu não usou aquela arma de fogo? Gente, eu não tenho o CR, eu não tenho, eu não posso usar, entendeu? Por isso que eu usei caravina de pressão. Meu canal é de caravinas de pressão, tá bom? Então, nesse caso, presta atenção. Ele tirou a cabeça. Não sei se vai dar pra ver. Porque não deu pra ver que tava justamente naquele galho que balançou. Pegou nele. O segundo, gente, que foi o grandão, pegou aqui. Vou fazer um vídeo especial com ele. Ele veio lá de cima. Qualquer caravina de gaisão faria isso. Qualquer uma. Qualquer uma, gente. Sem brincadeira nenhuma. Por quê? Foi aqui, ó. Tá, ele bufa. Gente, qualquer caravina faz isso. Agora não é distância curta. Ó. Ele ficou paralisado. E só fez... Ó. Paralisadinho. Bufo. Viu? Bufo. Acabou. Então, o pessoal tá perguntando muito isso. Tiago, na minha fazenda, no meu sítio, tem porco. E, às vezes, o modo tradicional é um pouco, né? A gente sabe como é que é tacando carassas, essas coisas. O pessoal de interior faz. Ele disse, qual é a caravina que eu posso usar pra fazer isso? De qualquer uma, cara. A distância que você vai estar vai influenciar muito. Outra coisa, o pessoal quer fazer controle de javali com esse tipo de caravina. Gente, a Big Horn 9mm, mesmo ela sendo a 9mm, tem que pegar no ponto vital, entendeu? Até armas de fogo tem que pegar em ponto vital. Então, você tem que entender aonde é que fica o coração e a cabeça. Geralmente, pra gente, é cabeça, né? Isso aqui, ó. Queixo. Ah, vou botar no queixo. Pegar aqui não adianta nada. Tem que ser aqui, ó. Você pega a referência. O ideal é que seja aqui na frente. Não tem erro. Esse humildinho, eu vacilei porque eu fiquei na ponta e ele quando entrou, ó, eu dei uma senhora engatilhada. O que é engatilhada? Eu tenho aquela mania de já deixar o dedo no gatilho. É mania, entendeu? E não pode, gente. Era pra me ter feito o quê? Ter botado aqui e na hora que tivesse na mira, eu botasse. Eu já vou com o dedão, né? Eu já sou agoniado, já vou com o dedão. E o gatilho da Big Horn, quem tem qualquer uma delas, né? Eles são muito sensíveis. É daquela que quando você emprestar pra alguém, e o senhor já disse, cuidado, que é bem sensível. O pessoal disse, pegou. Eu digo, não. Não chegou nem a triscar nele, ó. Opa, porra, viu? Eu botei em câmera lenta de novo. Ele correu só da... Ele chorou só por causa do medo. Quem disse? Vai, vai, meu Deus. Mas não pegou. Cara, não vai ser picadeira nenhuma. Não tava frio. É sete e pouco da manhã isso aqui. É gelado, porque eu tô dentro de uma mata. Tá choveu. E eu tava suado. O coração batendo forte. Adrenalina louca, gente. É... Só conhece quem já fez isso. Lembrando que eu não mando ninguém caçar. Cuidado que caçar é creme, gente, tá bom? Isso aqui não é caça. É controle desses porcão do México, tá bom? Então, se você tem uma fazenda, se você tem um sítio, uma chacra, e você quer fazer um abatimento do animal desse rápido, do jeito que seja menos doloroso pro animal, uma carabina de pressão, aqui, a gente vê os vídeos com a Nitro X1000, né? É o pessoal que, ah, só a Nitro X1000 faz. Não, não é. Qualquer carabina, numa distância curta, faz isso. Agora, cuidado pra não judiar do animal, gente. Não faça isso, eu nem aconselho, né? Se você não tiver experiência, formou de mira, procura alguém, ó. É aqui, entendeu? Aqui. Quando pega aqui, é pá, desliga. É mesmo que você puxar da tomada, desligou, desligou. Beleza, beleza? Então, ficou o vídeo aí pra explicar, galera, muita gente com essa dúvida, muita gente se questionando, muita gente perguntou isso pra mim, tá bom? Queria agradecer todo mundo e gostou do vídeo, recebi muitos elogios, né? Um pessoal afim que eu não entendo o que é que tá fazendo aqui no meu canal, mas tudo bem. Expliquei pra eles que tô seguindo todas as regras, todas as leis, não tô fazendo nada contra. Eu disse, meu amigo, a carne que você come é a mesma desse porcão. Só que tem uma diferença. E aqui, eu, eu fiz isso. Fui atrás, fiz tudo. E aí você, outra pessoa faz por você. Então, assim, eu tenho consciência do que eu tô fazendo. E você, sabe como aquele animal lá do frigorífico foi? Bota a mãozinha na consciência, beleza? Quem gostou do vídeo, se senta dando like. É nóis!